Mata Bicho Com Promogueira Olá, olha quem está cá hoje Já há muito tempo que não apareciam Andaram por outras estações, não foi? Então vá, limpe aí os pés antes de entrar Eu ainda não tinha falado sobre a Feira do Livro Foi por falta de folgo Porque subir e descer aquilo e depois ainda ter ar Para vir fazer uma crónica É demasiada aeróbica para mim Eu vou sempre à Feira do Livro com uns xerpas São aqueles cãezinhos da neve Na parte de subir, são eles que acartam os livros Há todo um ritual nesta coisa da Feira do Livro de Lisboa Por exemplo, eu levo sempre uma peixeira comigo Que é para ver se o livro do dia é mesmo do dia Convém ter alguém que olhe para a badana E veja se está com aquele olhar fresco Eu este ano fui só para ver se o José Rodrigues dos Santos Estava a dar autógrafos vestido de astronauta Eu queria vê-lo a soar em bica É um clássico, sempre que vou à Feira Acabo a gastar mais em farturas do que em livros Aliás, se começo por gastar dinheiro em farturas Depois já não vou comprar livros Porque fico sempre com as mãos sujas de gordura E encho as capas de nódoas Uma relação muito forte entre a Feira do Livro E o aumento do colesterol Uma das novas pragas são os livros de culinária Tudo o que é jornalista, ator, futebolista Mulher de futebolista Amante de mulher de futebolista Mãe de futebolista Tem um livro de receitas Até é estranho como ainda ninguém se lembrou De publicar o livro de receitas da última ceia Deviam ser coisas levezinhas Não dá para ser crucificado de barriga cheia Deve ser um bocado como quando se vai fazer análises Atenção que ao contrário do que muita gente pensa A literatura e a gastronomia E também a alcoolemia Andaram muitas vezes de mão dada E há quem diga que até houve uns linguados e uns apalpões Mas adiante Quem não se lembra dos scones com geleia Dos livros dos cinco Ou as belas refeições das aventuras de Hannibal Lecter O que seria do banquete de Platão Se cortassem a parte da comida Seria o jejum de Platão E o essa de Queiroz O que seria dele sem as descrições do comer e do boer O pesquisador Acebatos Outro grande maluco Que organizou o dicionário dessa de Queiroz Contabilizou 2.650 itens culinários diferentes Citados em livros Clássicos como os Maias e Primo Basílio Chegaram a apresentar descrições de refeições De cerca de 26 páginas De tal modo Que se for a uma livraria a comprar os Maias Há quem pergunte Então mas diga-me é para embrulhar ou é para comer já? Uma refeição pode ser de vital importância numa obra literária Um exemplo clássico dessa relação É que é feita pelo escritor francês Marcel Proust Onde o sabor do bolinho aromatizado Leve em formato de concha É o responsável por mostrar o caminho Na busca do tempo perdido Outro exemplo ainda mais clássico E com ar mais novo que o anterior É aquela vez em que Pedro Chagas Freitas Teve uma intoxicação alimentar Com conquilhas Que o impediu de escrever um livro Terminamos assim Em Alegre Cavaqueira Lembrem-se que o Bruno está sempre com vocês Excepto quando forem ao Proctologista Um beijo na criança que há em si E um balão para o adulto que já ouve Tá bem? Adeus